A nossa relação começou em 2008, na faculdade. Nós éramos colegas de faculdade, de turmas diferentes. Estava fazendo o primeiro e o segundo ano. E ele era colega de um primo meu, não é? E frequentava a minha turma muito antes de eu começar, eu comecei tarde. Ele já frequentava a minha turma, mas nunca tinha me visto. Eu também frequentava a turma dele e nunca tinha lhe visto. Até que um dia o meu primo levou ele para a minha sala. E ele tinha uma historiográfica na mão. Mesmo assim, me pediu uma outra historiográfica. Eu dei, mas olhei e reparei que ele já tinha uma. Só quando eu levanto para entregar a historiográfica que eu vejo o rosto dele. Sinto, na tua sala eu nunca vi o colega. E aí fomos nos conhecendo. Ele foi me chamando de prima a prima e... vou indo à relação. Tens que ver o sacro na minha sala há dias que não tinha homem bonito, né? E quando me viste... Por acaso. Não pensaste que eu pertencia à mesma sala. Aquela turma era... Pedido de casamento propriamente... não sei, não teve. Foi mais seguindo o... O ritual. O ritual, né? É para estar grávida, faz o pedido. Depois do pedido, marca essa data do casamento. Marca essa data do casamento que era provavelmente um ano depois, né? Um ano que não cumpriu. Passou esses quatro anos e agora estamos nessa. Nós fizemos a apresentação e fomos comemorar. Nessa comemoração surgiu uma gravidez. Então, ninguém esperava. Foi uma coisa muito difícil. Eu só chorava, só chorava, só chorava. Mas ele me deu bastante força. Não é? E passamos mais um problema. Abdiel. Tem quatro anos. Abdiel. Abdiel porque é de Abdullah e Isabel. Que, coincidentemente, é o nome bíblico. E significa servo de Deus. Servo de Deus. Abdiel. Servo de Deus.